Olá minhas águias, sejam todos muito bem-vindos ao 1234 de hoje. Hoje nós vamos receber aqui um especialista em oratória, o professor Jax Xavier, mais conhecido por Jax. Nessa semana estamos trabalhando aqui dentro do 1234 o tema, o medo de falar em público. Pesquisas mostram que as pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer. Por que isso acontece? Como as pessoas podem modificar essa sensação diante desse desafio? Ou diria, diante dessa habilidade de falar em público? Quantas pessoas já deixaram de alcançar grandes feitos, grandes sonhos, grandes objetivos simplesmente pelo medo de falar em público? Quantas pessoas que você está aí, conhece, que vivem esse drama? Um drama que não atinge apenas aquelas pessoas menos abastadas. Pelo contrário, um drama que atinge a grande maioria das pessoas. Estima-se que apenas 5% da população no mundo tem uma desenvoltura diante de uma plateia de maneira adequada. Mais de 95% das pessoas vivem esse drama. Esse verdadeiro drama na hora de estar se comunicando com um número maior de pessoas. E às vezes, esse número maior para o inconsciente dessas pessoas, representam apenas ela e mais duas pessoas. Olha que louco isso, né? Portanto, nós vamos aqui convidar hoje o professor Jefferson Xavier, mais conhecido carinhosamente por Jax, para a gente tratar desse tema, o medo de falar em público. Boa tarde a todo mundo. Estamos iniciando a minha live 1, 2, 3, 4. Uma live que eu faço sempre de segunda a sexta, com o grande objetivo de trazer as pessoas que participam, que passam por aqui, mais aprendizado, mais possibilidades de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Mas antes da gente chamar o Jax, eu quero aqui fazer um combinado com vocês. Vamos chamar mais gente para estar conosco? Manda aviãozinho para todo mundo aí da sua galera. Manda aviãozinho. Vamos esquentar a live. Bota esse coraçãozinho para cima. Hoje está bem legal aqui o conteúdo. E aliás, o Jax, Jax ficou aqui de dar um presente para quem passar pela live. O Jax sempre tem aí uma carta na manga. Ele gosta disso, né? Ele é alguém muito dinâmico. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que já estão aqui passando. Boa tarde para todo mundo. Minha filha está aqui dizendo. Oi, papai. Oi, Letícia. Linda. Permanece aqui com a gente. O Jax já chegou na área. Vou convidar então o Jax para estar aqui conosco. Esse grande profissional que já tem aí uma estrada enorme no campo do desenvolvimento pessoal. E principalmente na oratória. Ele que se especializou aí, estudou bastante. Buscou várias ferramentas para poder atuar como profissional na área. Opa, grande Jax. Olá, boa tarde, Mazu. Boa, tudo bem, querido? Tudo. Só vou estar sem óculos porque o meu cachorro achou de fazer esse benefício nessa madrugada. Quebrou foi tudo. Ainda bem que ainda sou... Eita, você vai ter aí um desafio aí para encontrar. Não, mas dá para entender. Dá para ver direitinho. Dá para entender, né? Pelo menos se você lê algum comentário com alguma palavra trocada, galera, já sabe aí. O Jax está sem a ferramenta que o ajuda a ler mais adequadamente. A nação não sobrou nada. Mas vamos nós. Beleza, beleza. Depois você se entende aí com o seu cachorro. Tá certo. Jax, vamos lá. Nós temos aqui, eu acho que não sei se você tem acompanhado ou já assistiu alguma live do 1, 2, 3, 4. Temos aqui como objetivo central desse encontro de segunda a sexta levar mais evolução às pessoas. Trazer a possibilidade das pessoas saírem da live dizendo assim, ó. Uau, hoje eu aprendi isso. Então, como eu sei que você é um cara que gosta de ensinar, que gosta de transformar a vida das pessoas. Aliás, que você gosta de impactar a vida das pessoas, que é uma palavra que te acompanha muito, né? Tanto é que você criou uma formação com esse nome. Então, eu tenho certeza que você vai aqui, junto conosco, ter a possibilidade de fazer isso para as pessoas. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com você aqui também no 1, 2, 3, 4. A gente que tem trazido aí pessoas do Brasil inteiro, de várias maquises, de vários segmentos da sociedade, trazendo essa possibilidade. E você vem complementar isso. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Mazulo, mais uma vez o convite. Ontem eu assisti a live do Dini, sensacional, as dicas que ele passou, mas sobre o medo também de falar em curto. Tenho acompanhado algumas que eu posso. E é um projeto muito bacana porque, assim, a gente tem que utilizar as redes sociais, a tecnologia a nosso favor. E esse é o momento, já que está todo mundo praticamente dentro de casa, dentro de casa, como eu gosto de falar, para aproveitar para fazer alguma coisa útil. Ou seja, vamos assistir uma live interessante, vamos ler um livro legal, um vídeo que seja... Opa, esse vídeo aqui vai me dar umas dicas bem bacanas. Tem tanta coisa aí bacana gratuita na internet, tem livros interessantes, conversar com pessoas que te agredem. Tudo isso vai te ajudar, pelo menos quando sair desse momento mais difícil, mas você está, pelo menos, num nível um pouquinho melhor. Porque você se aprimorou, se qualificou e buscou se potencializar naquilo que você já é bom ou naquilo que você precisa melhorar cada vez mais. Maravilha. E eu fico muito feliz de estar aqui. Maravilha, maravilha. A gente já vem fazendo um, dois, três, quatro muito antes dessa pandemia, né? Tem que ser. E até desse boom de lives aí que as pessoas estão fazendo. A gente já vem fazendo desde dezembro do ano passado. Porque eu comecei a enxergar na ferramenta uma possibilidade da gente aproximar mais as pessoas, da gente conectar mais pessoas. E o que você falou é muito pertinente, porque nós estamos tendo essa oportunidade de consumir um conteúdo de qualidade, um conteúdo que pode trazer algum benefício, desde que a gente esteja aí atentos, que lives eu vou procurar, que profissional eu vou me conectar, o que é que eu vou assistir, né? Como tudo na vida, a gente precisa fazer um filtro para que a gente entenda se isso vai realmente nos trazer benefício ou vai trazer alguns problemas, algumas situações difíceis. Então, o que o Jex falou é absolutamente verdadeiro. Nós estamos aí há 60 dias, praticamente, em distanciamento social, né? Em quarentena. Uma quarentena que dura 60 dias. Como é que pode? Semanticamente, isso é meio complicado de entender, né, Jex? Você que é um cara que não entende muito do português, bem dizido e bem falado, vamos dizer assim, uma quarentena de 60 dias. E que nós estamos nessa produção de conteúdo constante, né? Levando a evolução às pessoas, trazendo conteúdo, compartilhando, se conectando com muita gente. E eu fico muito feliz de poder ver que você, como um comunicador, e um bom comunicador que é, olha isso com bons olhos, né? O brasileiro é muito engraçado. Ele, quando pega algo que está o beneficiando, de alguma forma, ele traduz isso em memes, né? Já as lives viraram memes pra todo lado, né? Abra uma gelada... Outro dia eu recebi um meme de uma colega que eu fiquei... Sorri demais. Ela abriu a geladeira, o que tinha lá dentro? Uma live. Ela foi ao banheiro, o que é que tinha lá? Uma live. Mas é isso mesmo. E quem quiser aproveitar, corre com o X e vai aí ser muito feliz através de bons ensinamentos de quem está buscando compartilhar conhecimentos. Isso é muito bom. Maravilha, maravilha. Vamos ao tema, Jackson. Medo de falar em público. Você estava me falando que a sua primeira experiência de falar em público foi traumática. Bem traumática. Conta pra gente essa história. É, eu conto muito isso em algumas palestras, em alguns cursos, assim, porque as pessoas me veem hoje falando bem, é que é uma coisa toda, mas tranquila. Mas, assim, gente, tudo na vida tem que ter os bastidores e tem que ter o antes. E deixa eu colocar aqui o microfone pra ver se melhora. Não sei se vai ficar melhor pra vocês. Mas tá bom, tá ótimo. Tá bom? Tá legal? Tá legal demais. E aí, o que que acontece? Eu fui convidado pra dar uma palestra no ano de 99. Foi a minha primeira palestra. Eu já era professor. Sou professor desde 97. Eu era criancinha, bebê. Já não tava nem na escola. É, exatamente. Mas, assim, ser professor, gente, é diferente de ser palestrante. Porque, assim, eu já era acostumado na sala de aula com aqueles alunos, naquele ambiente ali onde eu já estava familiarizado. Quando eu fui pra palestra, que eu achava que poderia ser tão fácil quanto foi, quanto era na sala de aula, não foi. Eu não estava preparado. Eu não tinha ainda a capacidade técnica de, enfim, os conhecimentos em relação àquilo que eu tinha que falar. Foi a minha primeira vez. Então, eu tremi muito. Eu fiquei na hora. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu aceitei esse desafio? Mas eu já estava lá. Quando eu vi aquela multidão, naquelas pessoas, e me deu uma tremedeira nas pernas, mas eu não conseguia quase ficar em pé. Então, eu tive que me apoiar na mesa. Eu nunca me esqueço que eu segurava uma folhinha como essa e eu levei tudo anotado. Porque eu tava com medo de esquecer, coisa que não se deve fazer. Eu anotei tudo. E a folha mexia muito. Quem me assistia, falou, coitado desse filho. Ele só não vai desmaiar. E eu mexia na folhinha, assim, de uma forma tremenda. Aí, me deram água. Perceberam que eu estava muito tenso, né? Que me deram água lá. Mas eu consegui fazer a minha apresentação lá nos 50 minutos que eu tinha lá pra fazer a apresentação. Mas eu coloquei na minha mente. Ali vai ser a minha última vez pra dar uma palestra daquela forma. Ou eu me preparo, ou eu não faço mais. Mas eu gostei da adrenalina de falar de um assunto, de ter estudado sobre aquele assunto. Nunca nem me esqueço do tema. Como foi no ano de 99 pra 2000, era pra falar sobre o jovem do novo milênio. Como seria o novo jovem do novo milênio pra ser no ano 2000? Como seria? Então eu tive que estudar sobre isso. Não tinha internet praticamente na época. Eu fui pra biblioteca da Universidade Federal, pesquisei, fui atrás de informação, fiz todo o acompanhamento direitinho. Mas na hora, eu fiquei nervoso. Muito nervoso. Então o que é que acontece? Eu conto muito essa história pra mostrar pra vocês que quando você não conhece as técnicas, as ferramentas, e você começa a imaginar o meio, porque o meu maior problema, que é uma dica que eu já vou passar aqui pra vocês, foi porque eu comecei a imaginar como que seria a minha apresentação naquele evento. E só que eu imaginava e se eu errar? E se eu esquecer? E se não der certo? E se eu não conseguir falar? E se eu desmaiar na frente das pessoas? O que é que elas vão pensar de mim? Aí eu comecei a imaginar o pior. Eu não dormi. Eu pensei o pior. E o pior, de fato, aconteceu. Então a imaginação é algo que pode te ajudar ou pode te atrapalhar. É uma dica que eu sempre dou pros meus alunos. Me atrapalhou bastante, porque eu só imaginei que o pior poderia acontecer. que, de fato, eu me senti mal, porque as sensações de antes de acontecer a palestra, todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu achava que poderia acontecer, eu já senti antes. E esse problema é o que ocorre em muitas pessoas quando vão falar em público. Por que elas sentem em mim? Porque elas já começam a imaginar um cenário devastador, vai ser terrível, não vai dar certo, eu não vou conseguir falar. E vão fazer perguntas que eu não vou saber responder, eu não vou conseguir me sair bem. Mas já imagina a pior apresentação da vida, no caso de falar em público, e isso vai te causar um medo muito grande. Então o medo, ele está aqui, primeiramente. Então a gente tem que trabalhar, porque o medo, ele é um devastador das alegrias, ele acaba com as tuas alegrias, com os teus sentimentos. Então a gente tem que trabalhar isso, porque quando você já começa a imaginar isso acontecendo, antes de acontecer o fato em si, de fato, você pode já ter gerado ali algo muito grave para o teu resultado. Sem dúvida. Mas aí depois... Já funciona como se fosse um prenúncio, né? Exatamente. Mas já está ali prevendo uma catástrofe na tua apresentação. Até porque, Jex, você como estudioso de programação de linguística, sabe? E para quem está nos assistindo, é legal a gente falar isso, que o nosso inconsciente, ele não distingue do que é real e do que é criado. O que acontece dentro dele, ele absorve como verdade para você. E se para ele está acontecendo e para ele é uma verdade, ele vai gerar algumas sensações e resultar em alguns comportamentos, que é isso que o Jex está falando. Nessa oportunidade que ele trouxe aí da experiência dele, em que ele visualizou, imaginou várias situações complicadas acontecendo, o inconsciente dele absorveu, acreditou que estava acontecendo aquilo e gerou algumas sensações, algumas reações. E como fazer para resolver isso, Jex? Você que é especialista sabe muito bem. Como fazer? O que eu fiz na época? Como eu ouvi que eu tinha me saído muito mal, o primeiro passo foi correr para fazer um curso. eu falei, eu já sou professor, mas eu não era professor de oratória, eu era professor somente, eu era na época professor de artes, professor de história das artes, professor de inglês, mas o que eu fiz? Eu tenho que buscar um curso de oratória, fui buscar um curso de oratória no SEBRAE, fiz no SEBRAE, no SENAC, no SENAC, onde tinha curso de oratória eu fiz, eu fiz vários cursos de oratória, porque quanto mais eu fazia, mais eu aprendia, nenhum curso era igual ao outro, cada professor tinha uma metodologia, foi a primeira vez que eu comprei um livro de oratória que foi um livro de Daily Carnegie, como falar em público e influenciar as pessoas no mundo dos negócios, um livro escrito na década de 30, foi o meu primeiro livro de oratória que eu indico para todas as pessoas que realmente ele fez a diferença na minha vida, é um livro muito bacana, mas é um livro escrito na década de 30 que é bastante atualizado, até hoje você pega os ensinamentos do David Carnegie, até hoje. Então, comecei a ler livros, comecei a assistir eventos na época, não tinha o nosso, como eu acabei de citar, o recurso do YouTube, da internet, como nós temos hoje, mas comecei a perceber, a prestar atenção nas pessoas, como elas se apresentavam, gestos, a forma de falar, e aí eu comecei a escrever, opa, vou trabalhar isso aí, como é que eu tenho que falar, qual é a entonação, como é o gesto certo, e aí os professores foram me dando as orientações corretas. a partir disso, Jax, me permita fazer um pedido aqui para a galera, porque eu acho que você vai trazer um conteúdo tão relevante, um conteúdo que vai contribuir com muita gente, então galera que está assistindo aí, vamos fazer o seguinte, vamos convidar mais pessoas para estar aqui com o Jax, porque eu acho que o que ele vai trazer aqui agora, é algo que vai ajudar muitas pessoas, se você tem aí nos teus seguidores, na tua rede social, alguém que você acha que merece receber esse conteúdo do Jax, convida todo mundo, manda aviãozinho para a galera aí, vai, manda aviãozinho para o Jax trazer esse conteúdo mais... É, manda aviãozinho para todo mundo aí, convida essa galera aí para a gente poder estar aqui com um público melhor para que o Jax possa contribuir com esse povo, o Jax tem muita coisa, muita experiência para trazer, então vamos lá, desculpa Jax, porque eu acho que de vez em quando tem que fazer um chamadozinho desse até para a gente poder se atentar para a gente contribuir com mais pessoas, só faz sentido a vida se for assim, nesse momento de contribuição mesmo, convida essa galera para estar conosco aqui, vai, vamos Jax. Show de bola, então assim gente, o que eu fiz, depois dessa primeira apresentação que não foi legal, que foi terrível, eu busquei cursos, busquei livros, busquei ajuda, busquei mentorias, pessoas que pudessem me ajudar na época e logo em seguida aceitei novamente o desafio, foi numa igreja, então eu fui para o grupo AJC, que era o nome do grupo lá, pequenos grupos e é uma outra dica que eu passo para vocês, começa a se desafiar enfrentando esse medo, como que você vai se sair na próxima vez? Você pode sair um pouquinho melhor ou pior e você vai aprimorando. A oratória é uma habilidade que você aprende com a prática, a partir do momento que você começa a praticar, que você começa a treinar, você começa a se sentir mais tranquilo, porque tudo aquilo que você pratica melhor você fica, então você vai ter que treinar mais. O livro que me pediram aí, o nome do livro é exatamente de Delicarnig, como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, tá bom? De Delicarnigy, Delicarnig, como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. É um livro muito bom, tá? Depois, tem no meu, no meu Facebook, aliás, no meu Instagram, eu fiz até um release sobre ele, você pode procurar lá que de vez em quando eu faço aí uns resumos dos livros e tem falando sobre ele. Então, Masulo, essa é uma outra dica, você buscar ajuda, você não pode ter medo de buscar. Se você tem um problema, uma fraqueza, uma deficiência, por que não? opa, é aí que eu preciso trabalhar, onde que eu procuro me desenvolver mais pra eu realmente ser um profissional melhor, de alto impacto. Então, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar com esses jovens, comecei a dar pequenas, fazer pequenas apresentações pra esses jovens da igreja. No ano de 2001, eu já estava como professor de oratório. Então, assim, foram alguns anos de estudo, fazendo algumas apresentações, experimentando, e em 2001, já estava como professor de oratório. Então, de 2001 pra cá, já tenho ajudado aí muita gente pra perceber que qualquer pessoa, mesmo que tenha muito medo de falar em público, que não gosta de entrevista, que não gosta de fazer live, que não gosta de TV, que não gosta, enfim, de se expor, mas tem muito conteúdo, mas tem medo do julgamento, aí eu tenho buscado ajudar essas pessoas, porque é exatamente aí. O medo que as pessoas têm não é de falar em público, é de falhar em público, tem um Hzinho no meio aí. Ou seja, não é o medo do falar, todo mundo fala, porque você fala com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu colaborador, o medo é de ser julgado ao falar e errar em público. E as pessoas, essa criatura aí é chefe, é líder, como que essa criatura é um professor, é um advogado, enfim, por conta exatamente do que os outros vão falar. Então, é o medo de falhar. E aí você já fica com aquilo na mente, acontece que tem uma apresentação que não foi interessante, mas você, não, não foi legal, pois eu não vou de novo, não vou me arriscar, porque vai ser difícil, vai ser complicado, e começa aquele mesmo problema que a gente comentou agora há pouco, os exercícios imaginários terríveis na mente. Perfeito, perfeito. E olha que interessante o Jex falar isso, porque nós já trabalhamos aqui na semana passada, o medo, a reação à crítica. Nós trabalhamos isso. Antes de chegar no medo de falar em público, eu trabalhei primeiro a reação à crítica. Então, nós trouxemos vários profissionais para nos trazer aqui possibilidades de lidarmos melhor com essa reação à crítica. Porque eu acho que pelo que você está falando, Jex, pela sua experiência, inclusive, é que as pessoas têm medo de falhar em público. E o medo da falha não é nem o medo do resultado em si, é o medo da crítica, pelo que você falou. Olha que louco isso, a pessoa não está preocupada muitas vezes nem com o resultado que ela vai gerar, e sim com o julgamento do outro. Então, eu acho que se complementa muito o conteúdo que nós trabalhamos na semana passada com esse que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque no momento que você está diante de uma situação necessária de falar em público e você tem medo do julgamento do outro, o que você esquece? O que é mais importante, na minha opinião? E aí eu quero que o Jex me corrija se eu estiver errado. Na minha opinião, o que é mais importante é o resultado que você vai produzir. Porque no momento que você produz um resultado adequado às pessoas que estão te ouvindo, se você vai ser julgado por outros que não absorveram o conteúdo, é outra história. Porque uma coisa que eu descobri, Jex, e aí é super interessante isso, e isso me machucou um pouquinho até eu entender. Por quê? Porque a gente, durante muito tempo, estudou muito. Eu sei que você é um cara que estuda bastante, um cara que se dedica muito a adquirir conteúdo. A gente estuda bastante, se prepara, vai em busca de títulos, vai em busca de especializações, de MBA. E hoje, olha que louco, para você ser considerado uma autoridade no teu assunto, esses títulos não têm mais nenhuma importância. Ou pelo contrário, ao invés dele te ajudar, ele vai contra porque você teve que buscar muita coisa e você não desenvolveu nada. perdeu muito tempo na academia e deixou a experiência no campo de batalha. É por isso que eu acho muito louvado o trabalho do Jex, porque ele está no campo de batalha, ele está trazendo a experiência dele, fazendo as pessoas terem experiência. Então, Jex, no momento em que a gente se preocupa mais com o que nós vamos entregar, com a transformação das pessoas, essa questão do medo de falhar, do medo do julgamento, ele se torna secundário. O que você acha? Você concorda com isso? Qual a tua visão com relação a isso? Eu concordo completamente. As pessoas têm medo de entregar o conteúdo dela da melhor forma possível. Gente, o conteúdo, a gente não pode ficar só pensando no que o outro vai pensar. As pessoas que vão te assistir ali, elas estão mais preocupadas em aprender alguma coisa, elas não estão preocupadas em você. Agora, o problema nosso é de ficar pensando, será se eu vou conseguir agradar as pessoas que estão ali? Será se eu vou conseguir passar o meu conteúdo? Será se elas vão gostar de mim? Será se elas vão gostar da minha voz? Do meu jeito? E fique imaginando essas coisas terríveis. Ou seja, se você está preocupado em agradar as pessoas que estão lá, mas se você não se preocupa em passar o teu conteúdo da melhor forma possível, você vai perder excelentes oportunidades de conseguir levar conhecimento para outras pessoas. Mas, eu até confesso para você, nas minhas duas últimas pós, eu tive professores doutores, professores doutores, quem chega ao doutorado é porque é uma pessoa muito boa, ela já passou pela especialização, mestrado, e chegou ao doutorado. Mas, alguns professores doutores, eu não digo todos, mas alguns professores doutores, na maioria, eles não eram bons na comunicação. Ontem mesmo, eu escrevi um artigo falando sobre isso. Porque comunicar não é apenas transmitir um conteúdo. Você pode saber muito sobre um assunto, mas comunicar envolve relacionamento, envolve sentimentos, envolve emoção, envolve técnicas também. Então, você precisa de tudo isso. Então, se você tem, como você acabou de citar, o embasamento, tem muitos títulos, certificados e tudo mais, mas você não sabe como transmitir isso, então, algo precisa ser trabalhado. Então, não adianta você ter as melhores titulações se você não sabe repassar esse conteúdo para as pessoas. Então, é muito importante, a responsabilidade, como está dizendo aqui Isabel Célia, da comunicação, do conteúdo, é do comunicador, sou eu. Se ninguém estiver entendendo a nossa fala, o problema está aqui no Jack, está no Masul, porque estamos complicando demais, estamos usando termos técnicos demais, nós que trabalhamos com programação neurolinguística. Tem muitos nomes em inglês, diferentes, que não são muito comuns para a grande maioria das pessoas que não conhecem a PNL. Então, se eu chego já falando eu sou bastante para artista de PNL, quero fazer um rapó para a gente criar um flow, entrar em calibração, as pessoas dizem, mas o que ele está falando mesmo? Então, a linguagem tem que ser trabalhada, a comunicação tem que ser entendível, o papo tem que ser interessante, isso tudo vai independer de currículo, de certificações. Você pode conversar com uma pessoa, um senhorzinho, uma senhorinha, que ele não tem estudo, mas ele consegue te passar um conteúdo com sabedoria. A oratória daquela pessoa é sensacional, porque ela consegue entrar no mundo do outro, ela consegue transmitir sentimento, emoção, através da simplicidade, através do jeito de falar. E a oratória é isso, gente, é você conseguir persuadir o outro através da forma quando você vai comunicar. E você é o responsável, independente dos seus títulos, isso é muito importante. Maravilha, maravilha. Jax, obviamente que você desenvolveu um método de transmitir isso, porque você é um cara que gosta dessa questão de métodos. Esse teu método impactar. Você acredita que alguém que não tem a prática, não tem a habilidade, não tem a boa oratória, consegue através de um método se desenvolver como um bom comunicador? O que você acha e o que especificamente o impactar traz na vida das pessoas? Eu fiz essa pergunta para você, porque eu vi muita gente aí comentando sobre isso. Eu acho importante você falar aí do seu método impactar. Tá bom? Ótimo, maravilha. Que bom, mas o impactar surgiu na necessidade de mostrar para as pessoas que não basta apenas falar, você precisa impactar as pessoas, é necessário ir além, encantar as pessoas. Quando a gente assiste uma apresentação, uma palestra, por exemplo, quem já assistiu o Mazuro? Eu já tive a oportunidade de ter feito o DL 5, de ter feito o DL 47 como padrinho, de ter assistido palestra do Mazuro. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando a gente assiste uma apresentação... Você fez em 2009, não foi? 2009, o 5, em 2009. DL 5, lá atrás. Já estamos na turma... Já estamos na turma 133. Olha só. O que acontece? Você vê. Então, quando a gente consegue ouvir um apresentador, um palestrante, um professor, que vai além, que encanta no tom de voz, nos gestos, na tua simpatia, no teu carisma, mas você gostei dessa criatura, porque a comunicação, ela tem que, impactar as pessoas, ela tem que ir além, ela tem que tocar na emoção, falar ao coração. Então, através, dentro da formação impactada, eu desenvolvi o método X. Trago até aqui para você. Conquer seu X e se faça muito feliz. Olha só. Eu já ouvi-te em algum lugar. Eu também. Esse X aqui, gente, é minha marca, porque também meu nome é Jex Xavier, de Jefferson Xavier. E Xavier, que é o X, deu certo. Eu falei, opa, pegou. depois que eu fiz o DL, o X aqui entrou na minha vida. O que que acontece? Deu perfeito, né? Dentro do método X, que faz parte da formação impactar, é uma das ferramentas da formação impactar, o que que acontece em correr para o X, no método X? aqui nós temos quatro perninhas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas nós temos que encontrar o meio do X, que é onde você vai conseguir impactar. Ou seja, eu gosto muito de métodos, mas não, porque o método, ele ajuda muito as pessoas a desenvolver uma estratégia para encontrar uma solução mais rápida, mais fácil. Então, quem assiste a metodologia, ou quem participou de um curso, consegue encontrar no método, olha, que coisa mais fácil, mais simples, porque nessa parte do X, eu vou trabalhar os C's da comunicação. E qual seriam esses C's? Toda comunicação, todo tema, você precisa ter conteúdo, é o primeiro C. você precisa conhecimento, você conhecer o teu conteúdo, é muito importante, é o outro C. Você precisa ter congruência no que você vai falar. O que seria isso, Jax, da congruência? É você ter clareza e ser verdadeiro naquilo que você vai falar. Imagina que o Mazulo me convidou, e eu falo assim, Mazulo, estou muito feliz hoje de estar aqui hoje com você, é muito bom. Aí eu falo, nossa, Jax, você está tão desanimado, não, estou feliz. Eu não passei verdade, eu não passei congruência. Então, é um outro C que deve ser trabalhado. Você precisa ter clareza, você precisa ser confiante, mas você, você precisa ter credibilidade. Como é que eu vou ser convidado para falar de oratória, de ver se eu não conheço o assunto, se eu nunca trabalhei sobre o assunto, se eu nunca li nada sobre o assunto, se eu não vivencio aquele assunto? Então, para eu ter credibilidade sobre aquele assunto, é mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa confiante e que eu tenho uma vida pregressa com relação àquele assunto. Por que eu digo isso? Às vezes, a gente assiste alguma apresentação que a pessoa não demonstra tanta congruência e fica insegura, e ninguém consegue acreditar num apresentador, num palestrante, num professor, num vendedor que não demonstra credibilidade, que não demonstre confiança. Por isso que o método X não vale apenas para falar em público. Ele serve também para você que vende, para você que vai conversar com alguém, porque você tem que demonstrar isso quando vai conversar com alguém. O outro X é para você ter carisma. Você tem que ser uma pessoa carismática, você tem que utilizar esse carisma, o bom humor, a alegria, a simpatia em algumas situações, para você encantar as pessoas, porque você ser uma pessoa muito séria, muito autoritária, você também não vai conseguir criar uma boa sintonia. Então, são vários seres que você precisa trabalhar, além da criatividade que também... Podemos chamar, podemos chamar então esses seres de habilidades? Habilidades. São habilidades. E se são habilidades, você acaba adquirindo conhecimento para você poder ir desenvolvendo essas habilidades. Perfeito. Achei muito legal aí essa estrutura. E tudo isso chega no final do C, que a gente vai chegar já já, que é mais um C, que a gente vai já aprender. No segundo módulo, no segundo a perninha do X, a gente trabalha a comunicação não verbal. Onde vai estar os seus gestos? Onde estarão a forma que você vai falar? Onde vai estar a maneira como você vai mostrar a tua expressão facial? E tem que ser natural, tem que ser convincente. Os seus gestos, eles têm que mostrar naturalidade. Se você é uma pessoa artificial, uma pessoa que fala de uma maneira muito robótica, uma pessoa que não se movimenta muito, uma pessoa que não tem gestos que sejam condizentes à tua fala, as pessoas também vão observar. Então, quando a gente assiste uma apresentação, que é o primeiro passo, que a pessoa já vai colocando a mão no bolso, ela já vai começando a falar, e aí ela não sabe para onde olha, ela não sabe o que faz, aí você, hum, esse aí parece que não sabe. Eu acho que o que você está falando aí, Jex, atende aí o que a Alencarim, Alencarim, Solane falou. Já foi a muitas palestras e não se sentiu impactada. Eu também, Solane. Pois é. Impactar é muito difícil. Então, é exatamente o que você está falando, né? A linguagem do comunicador não impacta, não conecta, então acaba trazendo realmente essa sensação. É a hora de você, nesse momento, zoinho no zoinho, olha nos olhos, a comunicação no verbal, nesse tipo de aspectos, é você olhar nos olhos das pessoas que estão ali, isso ajuda a conectar, é você se movimentar, é você ter uma expressão bacana, isso é muito bom. No terceiro aspecto do método X, a gente trabalha a comunicação verbal, que são as palavras, palavras têm poder e a gente precisa ter cuidado com concordâncias, com vícios de linguagem, né? Se eu estivesse aqui o tempo inteiro, né? Falando, né? Para você, né? Muita gente poderia já ter começado a lembrar, né? O Jackson, fala, né que não se acaba mais, tá entendendo? Tá entendendo? Então, assim, são vícios, concordâncias, é a forma verbal como você vai chegar até as pessoas, ter cuidado com algumas palavras, conhecer o público para que você consiga atingir melhor a tua apresentação, o teu tema ser adequado, porque não adianta também eu estar numa apresentação com jovens e utilizar um nível muito alto ou estar com um nível muito alto e utilizar uma linguagem muito ralé, muito baixa, então eu não vou conseguir atingir. Então, eu preciso utilizar palavras que sejam adequadas. No quarto módulo, no quarto nível do X, na perninha aqui, a gente trabalha o tom de voz, porque é através do tom de voz onde você vai conseguir transmitir a tua emoção, a tua personalidade, é uma característica que as pessoas vão se identificar de cara. Então, se eu chego numa apresentação, já chego gritando, pode ser que eu me identifique com uma parte das pessoas, mas pode ser que algumas pessoas, nossa, mas ele é assim, não sei lá, se eu chego também da mesma forma, falando muito baixo, e eu falo baixo o tempo inteiro, aquela palestra ou apresentação ou aula que tem um tom, um nó, bem calmo, bem tranquilo, você vai dar sono, você vai se cansar, você não vai se conectar e não vai conseguir impactar. Por que eu falei desses quatro itens? Nos seres da comunicação, sensibilidade, da comunicação não verbal, da verbal e do tom de voz, que a gente precisa encontrar o coração do X, o meio do X, que é a conexão. Eu preciso me conectar com o público. Como que eu vou me conectar com o público? Eu posso me conectar com o público com boas histórias. Esse livro que o Storytel é outra dica que eu passo para vocês. gente, Carmini Gaba, ele é o mesmo autor do livro do TED, Falar, Convencer e Impactar para Emocionar. O Carmini Gaba é o editor do Storytel. O que é isso, Jack? Storytel é aprender a contar histórias. Como é que eu crio com a edição? Quando eu conto boas histórias. O que eu contei no início da apresentação aqui para vocês? Eu falei da minha história, como eu me saí muito mal, que não foi legal. E as pessoas aprendem muito mais por histórias, por metáforas, por fábulas, por um conto, do que aquela coisa técnica, muito específica, muito sem graça. Então, quando você conta histórias, quando você faz links de notícias, quando você consegue emocionar o povo, quando você usa ferramentas de programação neurolinguística, como o Rapport, opa, vou entrar em sintonia com esse público, eu vou agradecer, eu vou reconhecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento agora, na hora do almoço, é o momento de eu conseguir fazer com que as pessoas consigam se conectar comigo. Então, isso é muito importante. Quando eu consigo me conectar com as pessoas, as pessoas se envolvem mais, elas, gostei dessa criatura, gostei dessa pessoa, eu vou ficar com ela até o final, e falando ficar até o final, quem ficar até o final tem um presente para vocês. Opa, fica aí, galera, fica aí. Jax, vou falar em ficar até o final, que eu acho legal todo mundo ficar, porque vai ganhar o presente, eu vou pedir outra permissão para você. Eu tenho usado aqui esse espaço da Live 1, 2, 3, 4, para fazer algumas campanhas de arrecadação para ajudar as pessoas que estão precisando, tanto instituições quanto pessoas. E nós estamos, nesse momento, ajudando essa família aí, que está com esse problema, com a casa, e toda a arrecadação que estamos tendo durante essas três semanas, vai um pouquinho mais, vai até a quarta semana, nós vamos fazer todo um trabalho de construção dessa casa. Nós já conseguimos aí comprar 2 mil tijolos, 3 mil tijolos, 3 mil tijolos, ela está precisando de 6 mil, ela está conseguindo a outra parte, nós já conseguimos metade dos tijolos, estamos precisando de outras coisas. Então, eu vou pedir a você licença para falar dos nossos patrocinadores, que são empresas que estão nos ajudando nesse momento, para a gente poder conseguir aí ajudar essa família. Aí moram 10 pessoas, um casal, 8 filhos, e mais uma criança como neto, que é filho da filha da mãe. Então, tem a Comax, meu amigo Corsino, se você quer contabilidade de qualidade, procura o pessoal da Comax, uma equipe, um time campeão. É só você procurar o Instagram da Comax, arroba Comax Contabilidade, vou repetir, arroba Comax Contabilidade. Outro patrocinador, nosso amigo Marcelo Portela, Priu Festa, se você quer comprar embalagens, você tem um restaurante que quer comprar embalagens para o teu delivery, procura o pessoal da Priu Festa. Eles têm também entrega através do delivery no teu restaurante. Embalagens para restaurante é com a Triu Festa. É só você procurar também o Instagram, arroba triufestas, T-H-E. A Hidrossonda, Poços Artesianos. Se quiser procurar Poços Artesianos, é só você entrar em contato com o pessoal da Hidrossonda, 9832456022. E tem também a Conte Serve, que é também outra empresa de contabilidade, queridíssima Kalin, isso é Kef. É só você procurar aí no arroba conte underline serve. Esse é o Instagram. Vou repetir, arroba conte underline serve. E tem também o nosso novo patrocinador, que é a Claro, queridíssima Egilda. Egilda é uma empreendedora de sucesso aí, eu acho que o Jex deve conhecer a Egilda muito bem, uma guerreira que tem aí lutado muito e ajudado muitas pessoas também nesse Piauí e que está com uma loja da Claro, Claro lá no Diceu, inclusive com assinatura da NET, planos de celular, com benefícios, é só falar com o pessoal da Claro lá do Diceu. É só você entrar em contato pelo WhatsApp 86 é o DDD 994 3258 70. Atende em toda Terezinha. Eu vou repetir o telefone lá da Claro do Diceu. 86 é o DDD 994 3258 70. Quer comprar teu celular? É com a Claro lá no Diceu. Obrigado aos nossos patrocinadores e tem também os nossos amigos que queiram nos ajudar. É só entrar em contato no direct e a gente vai estar divulgando as tuas marcas nos nossos cards aqui na live. Eu quero agradecer você, Jex, por me deixar aqui contribuir com os meus patrocinadores. Tá bom? Vamos lá. Inclusive, eu tenho feito toda noite, até eu convido vocês, todas as noites eu tenho convidados empreendedores na nossa série, empreendedores que impactam no Brasil inteiro, né? Eu tenho convidado profissionais das mais diversas áreas para que as pessoas possam conhecer o trabalho dessas pessoas, desses empreendedores e são dicas valiosas na área de vendas, de marketing, comunicação, motivação. Hoje à noite nós vamos falar de marketing e vendas com o Ravel Vida, então todos os dias vocês estão convidados também para participar dessas lives. Que maravilha. Olha a pergunta da Laiana aí para você. Você acha que tem alguma crença que interfere na estabilidade de falar em público? Sim, o medo, o medo do que usou. Nós comentamos sobre isso agora há pouco, no início. Se você pensa que vai dar errado ou que vai dar certo, o seu cérebro vai acreditar nisso. Henry Ford falava sobre essa frase. E outra frase que eu trago para vocês é uma de... do Albert Einstein. A imaginação é mais importante do que conhecimento. Então, se você imaginar, você está com medo, é uma crença, o medo de errar, o medo de falhar. Então, imagine você fazendo uma apresentação de sucesso. Não imagine o pior, imagine o melhor. O que você vai se sair nessa apresentação? Então, esse é um exercício simples, gente, mas que faz uma grande diferença. Até falo muito sobre isso na programação da linguística dentro dos cursos. Gente, só você visualizar, você se imaginando numa apresentação de sucesso, como que você vai estalar, as suas sensações. Não imagine aquilo que já foi, já passou. Imagine agora, daqui para frente, como que você vai se sentir. Então, isso vai ser muito importante para você, de fato, melhorar essa tua crença do medo, de dar errado, isso acontece muito. Tem mais uma pergunta? Ó, tem um comentário aí da Olivia. Especialistas dizem que são os primeiros quatro minutos da apresentação. Fazem com que conecte e chame a atenção. O que você acha disso, Jex? Esse livro aqui, Ressonância, mais uma dica para vocês, Ressonância. Ressonância, maravilha. Apresente histórias que encantam o público. Essa é mais uma dica que eu trago para vocês, é um livro que fala que não são só quatro minutos, segundos, Olivia, são segundos. Os primeiros instantes, se eu chego numa apresentação, eu já demonstro insegurança, falta de habilidade no assunto, apatia, antipatia, falta de carisma, os primeiros instantes são primordiais. Eu falo sempre nas minhas turmas, comece como a bala e termine como um canhão. Comece bem e termine melhor ainda. O teu início da tua apresentação é o que vai te causar um grande impacto e você não pode sair também para baixo. Você tem que sair melhor ainda do que começou. Então, são instantes iniciais que vão fazer com que você agrade ou não aquele público. Por quê? Eu já assisti a apresentação, eu já tenho mais de 100 e 10 turmas só aqui no CPGX, mas já assisti a apresentações fora daqui em que a pessoa começa, por exemplo, teve um aqui em Teresina, vou dar só um exemplo para vocês aqui, fazer um storytelling. A pessoa começou a apresentação falando assim, como é que vocês conseguem viver nesse inferno que é o Piauí? Eu jamais moraria nessa Teresina. Como que você vai começar uma apresentação reclamando da cidade? É a mesma coisa que eu chegar agora na casa do Mazur, o Mazur para casa parece um inferno de quente, ele vai embora ou pega a porta. Sai daqui de casa, ninguém faz isso. Então, o início da apresentação dela, ela pode até ter feito uma brincadeira, mas foi de péssimo rosto. Mas não era brincadeira, ela realmente estava reclamando do calor e começou de uma maneira terrível. E quando ela começou a falar mal da cidade, as pessoas começaram a sacudir a cabeça. E quem está à frente, quem vai fazer uma apresentação, percebe todo o ambiente, você tem a parte sinestésica de sentir o ambiente. As pessoas faziam assim, outros começaram a usar o celular, algumas começaram a levantar. E eu que estava no auditório, ninguém me contou isso, eu estava no auditório, eu fiquei com vergonha alheia, porque eu me senti incomodado pelas pessoas e por ela por ter falado aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. As palavras têm que ter. Então, se você quer, de fato, impactar no início da apresentação, você tem que começar com uma bala, terminar o melhor aí. E olha, isso serve também para as tuas apresentações online. Isso serve também para os teus vídeos gravados para o teu público, para as tuas redes sociais. Isso não é só, quando a gente está falando aqui, o Jex, ele está trazendo a experiência dele, obviamente, de palestrante, de professor e de um especialista que lida preparando as pessoas para se apresentarem. Mas isso vale para qualquer situação em que você vai se apresentar. Hoje em dia, nós estamos vendo a construção de várias autoridades em determinados assuntos através da internet. E esse é um caminho sem volta. Vou te dizer mais. você que está aí assistindo aí com o objetivo de se tornar uma pessoa capaz de se comunicar melhor, coloca no teu radar você também usar as redes sociais, usar o digital para essa comunicação. E tudo isso que o Jex está falando com relação a palestras, a cursos, se aplica também a esses momentos de se comunicar através das redes sociais. Não é, Jex? Com toda certeza. Eu tenho visto muitas vezes lives e stories mas uma dica muito simples. Você quer se comunicar melhor, quer se conectar mais ainda com o teu público que está do outro lado do teu celular, tem um buraquinho aí em cima do teu celular que é a câmera. É para ele que você vai olhar. Se você olha só para baixo se vendo, é como se eu estivesse olhando, conversando com você com o teu amigo. Você vai achar o teu amigo. Então tem gente que fala assim, se eu olhando o tempo todo, olá pessoal, estamos aqui hoje, vamos conversar hoje então você não consegue ter uma boa conexão. Então quando pega o celular e aí você ao invés de olhar para o buraquinho da câmera, você olha para aquela bolinha vermelha que não é ali para onde você tem que olhar. Você tem que olhar lá para cima do buraquinho. Que é ali onde você estivesse olhando nos olhos do teu cliente, da pessoa que te escuta, que te vê. Isso ajuda a criar conexão quando você olha nos olhos das pessoas. Isso é muito importante. É uma dica que eu dou muito nas lives, nos stories. Show de bola. Jex, vamos fazer uma brincadeira aqui com eles? Não é ainda o que você vai entregar, é uma brincadeira que eu quero fazer. Vamos fazer uma foto. Eu vou baixar a minha imagem e você vai levantar. Vamos fazer aqui a mistura do Jex com o Mazuro na foto. Não, você, Jex, vem mais para frente. Você está entendendo? Eu vou ficar do meu nariz para cima e você fica do nariz para baixo. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Vamos fazer essa brincadeira. Galera, faz o print aí. faz o print e depois vocês postam aí para ver como é que ficou. Show de bola. Valeu, Jex. É uma brincadeira que eu estou fazendo aí na live do 1, 2, 3, 4 para a gente poder fazer os prints. Muito bacana, muito bacana. Vamos lá, Jex. Nós já estamos quase chegando ao nosso final aí, tem mais alguns minutos. O que é que você trouxe aí de presente para essa galera que ficou até o final? Oh, maravilha. Vamos lá. Já que quem fez o print vai nos marcar, o que é que isso te ajudou a contribuir para você... Opa, a partir de hoje eu tenho que entender que a comunicação é o X da questão. Está aqui, Corre para o X. A comunicação, gente, ela é o critério número 1 para o sucesso profissional. Quem disse isso, Jex? Não é o Jex que está falando não. Outra dica de livro, John Maxwell, todos se comunicam, poucos se conectam. Então, esse livro aqui, quem quiser fazer print, pode fazer. Esse livro é sensacional. Por que eu estou trazendo esse livro para vocês? Comunicar, todo mundo se comunica. Mas, método X diz o seguinte, eu preciso chegar ao X da questão, que é a conexão. Eu preciso me conectar melhor com as pessoas. E como é que eu consigo me conectar quando eu paro para ouvir a escutatória? A gente fala muito de curso de oratório, mas a escutatória é importante. Quando eu presto atenção no que o outro fala, tem gente que quer responder logo antes do outro terminar. Então, quando eu presto atenção no que o outro fala, quando eu tenho cuidado com uma maneira de falar com as pessoas, quando eu me posiciono em algum ambiente que as pessoas percebem, nossa, gostei de falar com você, parece que a gente já se conhece há muito tempo, o papo se torna agradável. Então, tudo isso é importante através de quê? Por conta da tua conexão. E essa conexão, ela é conseguida através de técnicas, de habilidades, da maneira como você vai aprender em cursos, em treinamentos. E aí, eu desenvolvi esse método X, um curso online, que é exatamente para que você possa aprender na sua casa essa forma de falar em público, onde eu vou te ensinar você a ter mais congruência, ter mais carisma, conhecimento naquele assunto, competência, credibilidade, para que você possa ter uma comunicação não verbal, verbal, o tom de voz adequado para criar a conexão. Maravilha, maravilha. É um curso online que está em cinco módulos e quem estiver aqui conosco, marca a gente lá, eu vou sortear um curso online, vou dar gratuitamente para essas pessoas, a gente vai fazer um sorteio aí. Mas esse curso está bem baratinho, é um curso que está a menos de 100 reais, então qualquer pessoa que não ganhar no sorteio vai ter condições também de adquirir esse curso aí, porque está um preço perfeito, perfeito. Tem uma galera aí que está participando aí da minha mentoria, os yaseanos, que estão se preparando para serem head trainers. Olha aí, galera, dica aí, dica X aí, conversa com o Jax, procura esse curso aí, uma das habilidades que vocês precisam, e nós vimos isso em um módulo da mentoria, é exatamente adquirir essa habilidade de falar em público. Então, corre para esse X aí, tá bom? conversa com o Jax, e ele vai trazer a possibilidade de vocês participarem aí, adquirir essa habilidade. Natália está dizendo que o X é dela, então tá aí, pega teu X. Comenta aí o que você achou, o que te contribuiu, porque, gente, é tão bom quando a gente conversa com alguém que ela sabe falar, que ela conversa. Eu já tive uma aluna que ela foi, ela é filha de um determinado político. Ela falou, o que você fez com a minha filha? Porque ela não conversava com ninguém, ela não tinha namorada, agora ela tem namorada, e é o povo que não para de ligar, virou uma tagarela, porque ela começou a perceber que a comunicação abre as portas. No meu segundo livro, Mazulo, que é o Liberta Seu Poder, eu falo sobre isso. O mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Então, quando a gente dá o nosso melhor, nós vamos libertar esse poder que muitas vezes estava adormecido. Ou seja, tem pessoas que tem muito a oferecer, mas está com aquela crença. Será se eu tenho condições de ser um bom profissional? Será se eu posso chegar a ser um líder, um grande empreendedor? Será se eu vou ser reconhecido? Tudo depende unicamente da sua maneira de acontecer, de fazer acontecer, dos seus propósitos, de ter uma atitude. Opa, eu tenho que investir num curso, eu tenho que melhorar essa minha habilidade, eu tenho que buscar utilizar meu tempo da melhor forma possível, eu tenho que seguir pessoas interessantes, eu tenho que buscar crescer com pessoas que têm uma visão assim como a minha ou até melhor do que a minha, assim que eu consigo chegar no nível melhor. E assim eu vou conseguindo cada vez mais degrau por degrau, seguindo em frente. Maravilha, maravilha. Obrigado, Jax, você é um cara sensacional. As pessoas que convivem com você sabem disso, as águas, você é uma pessoa muito querida no meio das águas aí de Teresina, está cheio delas aqui falando isso e eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado aqui conosco no 234, foi uma alegria poder receber e tenho certeza que quem passou por aqui, quem ficou, se beneficiou muito aí com as suas dicas, com esse processo todo de desenvolvimento da oratória, da escutatória, eu achei interessante esse termo, a escutatória, muito bacana mesmo, aprendi muito com você hoje, gratidão de verdade, meu coração. Eu que agradeço, eu que agradeço, Mazulo, mais uma vez, desejo tudo de bom para vocês, muito sucesso, sempre que puder, corre para o seu X, corre para o seu X para você ser mais feliz, busque cada vez mais, estar do lado de pessoas que possam te fazer crescer, que te agreguem cada vez mais bons conhecimentos, que potencialize aquilo que você já sabe fazer de bom. E aí, me segue aí no Instagram para quem ainda não me segue, tem o meu canal no YouTube, canal do Jex, eu coloco diariamente lá os vídeos, com dicas legais de oratória, comunicação, as entrevistas que eu tenho feito aí diariamente, tem Facebook, Instagram, LinkedIn, eu estou em todas as redes sociais, o Mazulo que me acompanha e se conhece há mais de 10 anos, percebe que eu sou muito atuante nas redes sociais e gosto muito de interagir com as pessoas, porque é uma maneira de eu comunicar com as pessoas e agora, mais do que nunca nesse momento de pandemia, trocar boas ideias com os amigos aí que estão chegando. É verdade, verdade, então segue o Jex aí, galera. Ó, hoje eu vou estar à noite com o projeto Gigantes do Desenvolvimento Pessoal, eu vou estar com o Edu Volpato, que é um escritor também, que é um cara sensacional, que tem uma história muito cativante, uma história de superação e sucesso. então hoje, às 19h30, eu vou estar também no meu Instagram com o Edu Volpato, um cara fantástico no projeto Gigantes do Desenvolvimento Pessoal. Então vocês estão convidados a estar conosco logo mais, às 19h30, para conhecer um pouquinho da história aí do Edu Volpato, que eu tenho certeza também que vai encantar vocês e ele vai cativar vocês também com toda essa história que ele vai trazer para a gente hoje à noite, tá bom? A pergunta da live da noite é, a tua história dá um livro? Eu tenho certeza que a do Jax já deu, já foi contada a história dele no livro Líderes em Ação e hoje à noite nós vamos poder conhecer um pouquinho da história do Edu Volpato, que é um grande profissional, um grande empresário, que tem ajudado muitas pessoas também. Então eu espero vocês logo mais à noite, às 19h30, no meu Instagram. Obrigado, Jax, obrigado a todo mundo. beijo minhas águias, super quadros para todos. Tchau, gente. Posta a foto do Mazulo Jax, tá bom? Aí marca a gente. Grande abraço. Valeu. O nosso quadro está de volta amanhã. Valeu.